Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos à nossa semana SEI, ou seja, é a semana de estudos intensivos. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais a respeito do nosso componente do solo à célula. Então, é uma retomada parte 2, ok? Então, é uma segunda aula de retomada que a gente vai fazer a respeito do nosso componente. A gente vai fazer, então, uma aula de retomada a respeito da atividade 1 do nosso componente do solo à célula. Nessa semana, então, de estudos intensivos, é a semana que vocês, estudantes, têm para vocês se organizarem, para vocês reverem e revisitarem os nossos conteúdos, revisitarem a nossa matéria, o nosso componente, e também para vocês acertarem os pontos e as dúvidas que vocês tiveram ao longo do caminho, ok? Então, essa semana é a semana para isso, né? Então, é a semana aí de retomada, né? Número 2, então, é a nossa segunda aula de retomada da nossa semana SEI, que é a semana de estudos intensivos. Espero aí que vocês curtam, espero que seja aí uma aula onde vocês consigam, então, sanar as suas dúvidas, e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais, pessoal! Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. Está aparecendo aí na tela para vocês o tema da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer, então, a nossa sistematização. Então, na nossa última aula a gente viu um pouquinho a respeito, a gente relembrou, na verdade, alguns conteúdos, algumas temáticas. E hoje a gente vai relembrar novamente uma segunda parte da nossa aula, né? E todos os nossos conteúdos que a gente viu até então. Então, o título da nossa aula é Relembrar e a Viver, parte 2. E aí, então, para vocês está aparecendo o aprofundamento, que é a cultura do solo do campo à cidade. A unidade curricular, que é o indivíduo e o ambiente. E o componente, que vocês já sabem, né? É do solo à célula. Eu sou a professora Priscila, que estou acompanhando aí vocês, então, nessa jornada pelo solo, pela célula, e por todo o nosso componente, principalmente a questão da alimentação. É algo que a gente vai ver bastante hoje. E aí, gente, né? Para vocês, estão aparecendo também aí as habilidades. Então, a habilidade que a gente está selecionando aí para vocês nessa aula é a habilidade, então, de sistematizar com base em estudos, em pesquisas, em fontes também confiáveis, as informações que a gente viu até aqui. Então, para vocês que estão aí nos acompanhando, esse componente, ele tem muito como base a questão da investigação científica. Então, tudo que a gente for falar, né? Durante a nossa aula, vai ter como base a questão da investigação científica. Por isso, também a gente selecionou o tema e o eixo estruturante de investigação científica. E também a habilidade ali, olha, de interpretar textos de divulgação científica. Então, também aí tem tudo a ver com a questão da investigação científica, que é o eixo estruturante, então, da nossa aula. O objetivo da nossa aula de hoje é justamente discutir, por meio de uma rotação por estação, a evolução da nossa alimentação. Na nossa última aula, a gente já discutiu um pouco a respeito da questão aí da composição do nosso corpo, principalmente. E hoje a gente vai dar continuidade discutindo e relembrando alguns temas que a gente já viu na nossa aula, tendo aí como base uma metodologia que é a rotação por estação. E aí, gente, né? Vamos, então, relembrar a nossa última aula. Na nossa última aula, dentro da rotação por estação, a gente fez aí uma abordagem de um determinado conteúdo, de diferentes formas. O nosso conteúdo que a gente abordou, então, na nossa última aula, foi justamente a questão da composição do nosso corpo. Então, a gente viu um vídeo a respeito dos elementos químicos, um mapa mental, onde a gente viu, nesse vídeo, o que se tratava, né? O que que eram, então, os elementos químicos, como que a gente conseguia representá-los, como que eles estavam dispostos na tabela periódica. E também, a gente viu a respeito de um texto, onde fala ali, olha, a fórmula do corpo, onde a gente viu as questões da nossa alimentação, e a gente viu também alguns nutrientes e alguns compostos que fazem parte da nossa alimentação e que também estão muito presentes aí nos nossos tecidos, né? E em que parte, como que eles desempenham ali as suas funções no nosso tecido. Então, basicamente, essa foi a nossa última aula aí de sistematização, onde vocês, então, começaram a relembrar, onde vocês relembraram, então, uma parte do nosso conteúdo que foi abordado até aqui. E hoje, então, a gente vai continuar relembrando, então, o nosso conteúdo e justamente na questão da evolução da nossa alimentação. Então, como a nossa alimentação evoluiu ao longo do tempo e, na verdade, como que aconteceu também a evolução humana, né? Então, como que foi aí a evolução dos hominídeos ao longo do tempo. Esse vídeo, a gente vai passar aí pra vocês. Esse vídeo, então, ele foi um destaque, né? Que a gente fez em uma das nossas aulas, em uma das nossas externas, onde a gente foi ao Museu de História Natural, que fica no Zóa Parque Itatiba. E lá, então, a gente gravou esse vídeo super especial aí pra vocês, que vai rodar agora. Pode soltar. Olá, pessoal! Hoje, a gente tá aqui, olha, no Museu de História Natural, aqui no Zóa Parque Itatiba. E se vocês forem ver, né, a gente tem aqui uma infinidade de coisas pra apresentar pra vocês. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito aí da evolução humana. E pra falar também a respeito disso, a gente tá aqui recebendo a técnica, né, e bióloga que trabalha aqui no museu, a Camila, né, Camila? Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vinda à nossa aula. Muito obrigada. E aí, né, Camila, já iniciando aí, então, a respeito da evolução humana, a gente tem aí o nosso primeiro representante, né, que ele tá aqui, olha só. Isso mesmo, esse daí é o Ardiptecus ramidus, né, um nome difícil, mas a gente apelidou ele de Ard. Então, o Ard é um dos primeiros, das primeiras espécies que compõem a linhagem evolutiva humana. É muito importante essa espécie porque ela foi encontrada no ambiente de selva e ele tinha braços longos pra poder se agarrar nos galhos das árvores, né, e se locomover pelos galhos, mas também já conseguia, tinha as pernas que conseguiam se apoiar no chão e dar alguns passos em posição ereta. Então, o que a gente chamava isso era bipedia facultativa. Ele tinha a opção de dar alguns passos na caminhada. Isso é muito importante porque a bipedia, ela é um marco da linhagem evolutiva humana, né, tanto que estamos aqui caminhando, né, na posição ereta agora mesmo. Então, é muito importante essa bipedia. E o legal é pra gente associar isso um pouquinho com o ambiente, né, porque o ambiente, ele é um pontapé pra evolução, né. Então, a gente tinha essa espécie como ela, que tinha essa bipedia facultativa, mas conforme o ambiente foi deixando o clima mais seco, surgiram as savanas, as próximas espécies já tinham aí a bipedia ainda mais desenvolvida, né, que a gente vai ver depois. Exato, né, e aí a gente tá aqui também, olha só, né, nesses representantes fósseis aqui, né, e justamente o fóssil, ele é uma evidência da evolução, é uma evidência científica. Só que a gente não pode, né, achar que os dinossauros conviveram junto com eles. Isso mesmo, eles estão pertinho aqui porque eles estão aqui dentro, né, estão muito distantes na linha do tempo, mas vale, o princípio é o mesmo. Então, são registros de que esses animais existiram, né, essas espécies estavam aí, viveram no planeta Terra e hoje a gente vai encontrando esses registros fósseis e tem muito pra aprender, inclusive, sobre a nossa linhagem, que é a linhagem evolutiva humana. Exatamente, e aí a gente vê, inclusive, os crânios, né, os crânios que nada mais são também do que registros fósseis, né, daquela época, né, Camila? Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, olha, a respeito dos crânios, o que a gente pode ver e encontrar de diferença? Bom, aqui a gente tem crânios de algumas das espécies, né, que a gente, que fazem parte da linhagem evolutiva humana e a gente consegue perceber como são diferentes, né, porque a gente tem desde espécies que tinham uma caixa crâniana bem pequenininha até chegar na nossa aqui em cima, que já é bem maior, né, e isso tem muita influência no comportamento da espécie, porque conforme os hábitos foram mudando, né, dessas espécies, a caixa crâniana foi aumentando, então a nossa capacidade de se comunicar, né, de procurar alimento, de se dispersar por aí, tudo isso foi influenciado muito. E, é claro, né, cada ambiente pedia, né, das espécies coisas diferentes e aquilo, né, adaptação, a capacidade de se adaptar a mudanças é o que faz as espécies aí serem selecionadas e chegamos no ponto da evolução. Exatamente, na nossa linha evolutiva, né, E a gente vê justamente ali os macacos, né, e muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas se existe ainda macaco, como que os seres humanos surgiram dos macacos, né, se ainda existe macaco, né? É, e isso muitas pessoas acabam confundindo mesmo, né, e assim, na verdade, nós temos um ancestral comum aos símios, então tinha uma espécie que dessa espécie surgiram como se fossem duas linhagens, é uma bifurcação. Então, uma linhagem deu origem à linhagem evolutiva humana até chegar na gente e a outra deu origem à linhagem evolutiva dos outros primatas, como os macacos. Então, é um ponto comum, mas duas coisas completamente diferentes. Nós temos milhões de anos de evolução aí, milhares de anos de evolução, e os primatas, os outros primatas, como os macacos também. Então, são linhagens diferentes, né? Exato, e aí, durante a linha do tempo, a gente vai vendo aí também, né, a evolução humana, então, no Homo habilis, né, que ele começa a utilizar as ferramentas, no Homo erectus também, nessa questão de controle aí do fogo, né, até a gente chegar no Homo sapiens e antes, né, no Homo neandertalensis, né, nesse caso. Isso mesmo, então a gente tem essa linha, e essa linha do tempo é pra deixar, talvez, um pouco mais didático de explicar que eram espécies diferentes. Mas não é uma linha reta e única, era um mosaico, porque muitas espécies existiram ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que já tinha aqui Homo sapiens, tinha o Homo de neandertal também. Então, eram espécies que ocupavam aí, até mesmo ambientes próximos, mas algumas, como o Homo de neandertal, deixou de existir, e a outra, como a nossa, estamos aí até hoje, né? Exatamente, inclusive, né, aí a gente tem aqui, né, como esses homens migraram, né? Isso, isso mesmo. Então, a linhagem evolutiva humana, ela surgiu no continente africano mesmo, que é o berço, né, da linhagem humana, e aqui na região da Tanzânia, algo aconteceu muito interessante, porque muitas espécies surgiram dali e dali elas começaram a se dispersar. Então, um marco muito interessante é o Homo erectus, né, que foi a primeira espécie da linhagem evolutiva humana a deixar o continente africano e começar a se espalhar por aí, depois outras também foram saindo, e é muito bacana que a gente começou a explorar outros pontos, né, outros continentes que antes a gente não chegava, e hoje, né, nós, o Homo sapiens, acabou aí dominando e se espalhando pelo mundo todo, né? Exatamente, né? Então, olha só, gente, aqui no museu a gente tem um montão de coisa ainda pra ver, né, eu ainda vou ficar aqui passeando um pouquinho, vendo ainda mais as coisas que tem no museu. Camila, gostaria muito de agradecer a sua participação, e aí, pessoal, a gente se vê na nossa aula, tá? Até mais! Olha só que bacana, né? Então, vocês aí acabaram de ver, né, o nosso vídeo que a gente fez lá no Museu de História Natural no Zooparque Itatiba. E justamente, né, ali no vídeo, né, vocês viram que a gente estava falando um pouquinho mais a respeito da evolução dos hominídeos, então, como que aconteceu esses aspectos da evolução, e aí tá aparecendo na tela pra vocês também alguns aspectos da evolução que a gente estudou nas nossas aulas anteriores, né? Então, a gente falou um pouco mais a respeito, né, de alguns indivíduos, né, então a gente falou a respeito, por exemplo, do australopithecus, né, o australopithecus, então, que tinha ali uma alimentação que era mais vegetariana, né, e aí essa questão, por exemplo, da carne não era consumida aí com muita regularidade, então, eles eram muito mais coletores e não tinham, então, esse consumo da carne muito mais exacerbado, que a gente encontra depois, a partir daí, né, e principalmente no homo habilis, né, já no homo habilis, a gente vai ter uma dieta um pouco mais diversificada, então, a gente vai ter aí a presença, por exemplo, de carne, de muito mais carne na dieta, então, vai ser uma dieta onívora, mas eles ainda vão manter as questões, por exemplo, de consumo de vegetais e também de consumo de frutas, né, alguns pesquisadores também acreditavam que o homo habilis, eles eram considerados por alguns aí como carnesseiros, né, então, eles acabavam também consumindo um pouco aquela carne que estava ali morta, de indivíduos mortos ou a carne que estava iniciando o processo de putrefação, de decomposição, né, então, aí, alguns historiadores também consideram aí o homo habilis como também carnesseiros. E aí, essa mudança drástica, né, justamente com a inserção da carne na alimentação e na dieta, vem justamente também com a mudança dos hábitos desses indivíduos. O australopithecus que eram nômades, né, coletores, já com o homo habilis, que ele já tem a habilidade de construção, por exemplo, de instrumentos, então, ele já tem a caça inserida ali na sua sociedade, na sua comunidade, então, ele começa a dispor de uma maior variedade e aí sim, ele diversifica, então, a sua alimentação, justamente por causa disso. Pela construção, então, de instrumentos, pela construção de artefatos, de aparatos, por exemplo, de caça e pesca. E aí, a gente entra no homo erectus. Com o homo erectus, por exemplo, a gente já tem a invenção, a invenção não, mas a descoberta, né, a gente já tem a descoberta do fogo. E aí, então, esses indivíduos, esses hominídeos passam a consumir carnes cozidas, né, então, eles passam também a cozinhar os alimentos e conforme eles cozinham os alimentos, eles também colocam, né, inserem na sua dieta mais ainda a carne e também, né, continuam aí também comendo frutas, verduras e legumes, aumenta também aí a disponibilidade e a absorção de nutrientes, mas ao mesmo tempo também você tem uma mudança expressiva na arcada dentária, você tem uma mudança expressiva no rosto, né, com a inserção da carne e de alimentos que são cozidos, então, o rosto desses hominídeos sofre uma modificação. Então, eu tenho, por exemplo, os molares, né, e os incisivos também vão perdendo um pouco mais ali a sua função. Eu tenho, por exemplo, a questão dos ossos que estão presentes no rosto, então, os ossos da mandíbula também apresentam uma queda ali na robustez, assim como na questão também do esqueleto. Então, esses animais diminuem também o seu crescimento, diminuem de tamanho e diminuem também a questão da robustez do seu esqueleto. Então, num primeiro momento, apesar da gente ter essa modificação na alimentação, apesar da gente ter uma alimentação mais variada, com isso vem uma série também de modificações no biotipo, né, desses hominídeos. Então, agora, esses humanos, né, esses hominídeos passam a comer alimentos que são mais moles. Então, a mandíbula e toda a arcada dentária também sofre uma modificação por causa disso. E com a inserção aí de novos nutrientes, né, e também com a absorção aí de novos nutrientes, principalmente com a questão da carne, eu perco um pouco na questão da robustez do meu esqueleto. Então, eu perco na questão, por exemplo, de tamanho e crescimento de esqueleto, mas também eu ganho na questão da musculatura, principalmente por causa das proteínas que são ingeridas junto com a carne. Então, aí a gente tem uma modificação na alimentação propriamente dita, uma modificação, né, fisiológica e morfológica. Ou seja, acompanha, né, as modificações fisiológicas e morfológicas, acompanham também as modificações e a evolução aí da alimentação. Então, isso a gente viu, né, nas nossas últimas aulas, né, a gente falou um pouco mais a respeito disso. E também, se a gente tem uma modificação, por exemplo, na nossa alimentação, isso vem acompanhado com uma modificação fisiológica, também vem acompanhado muitas vezes com uma modificação da nossa microbiota. Então, no nosso sistema digestório, a gente tem lá uma série de micro-organismos que fazem parte do nosso sistema digestório. E aí, conforme eu tenho essas modificações, então, na minha alimentação, é possível que eu tenha também uma modificação na minha microbiota. E, para falar um pouquinho mais sobre isso, né, vocês, alunos, vocês podem acessar aí na casa de vocês, né, ou vocês também, professores que estejam aí nos assistindo, também podem acessar aí na casa de vocês ou na escola, esse texto, que a gente vai fazer uma análise geral a respeito dele. O texto, né, tem o título As Fascinantes Revelações do Estudo de Bactérias que Povos Isolados Carregam no Corpo. Estão aí para vocês no material, então, disponíveis o link desse texto e também o QR Code para vocês darem uma olhadinha, lerem com mais calma, com mais atenção. E a gente vai falar um pouquinho a respeito desse texto, porque justamente a gente tem, né, com a evolução da alimentação, a gente tem também uma modificação na nossa microbiota, né, ou seja, nos micro-organismos que habitam, então, o nosso corpo, que fazem parte, por exemplo, da nossa flora intestinal. E aí, o que seria, então, essa microbiota, né? Esse texto, ele relata justamente o trabalho e a pesquisa desenvolvida pela professora Maria Glória Domingues. Ela é professora na Rutgers University em New Jersey. E ela estuda comunidades indígenas e, principalmente, aquelas comunidades indígenas isoladas. E a partir, então, dos seus estudos nutricionais, né, que ela realizou nessas comunidades, né, então, ela desempenhou e realizou diversos estudos nutricionais nessas comunidades indígenas isoladas, ela ficou com aquela pergunta pairando no ar. Como é possível que as pessoas dessas comunidades tenham tantos parasitas e sejam assintomáticas? Então, essa foi a pergunta de trabalho da professora Maria Glória Domingues. Porque, justamente, ela, com os seus estudos, ela conseguiu verificar que essas comunidades isoladas, elas apresentavam uma quantidade muito maior de parasitas no interior do seu corpo, em relação, por exemplo, a outras comunidades não isoladas. E essas pessoas, né, de comunidades isoladas, esses indígenas isolados, eles ficavam muito bem com esses parasitas, né, eles não apresentavam sintomas e eles, então, conseguiam sobreviver muito bem, mesmo tendo uma carga parasitária muito grande no seu interior, né, no interior do seu corpo. E aí, ela começou a verificar que, justamente, tinha a ver com a questão do estilo de vida. Então, a gente sabe, por exemplo, ali, olha, que com as grandes urbanizações, ou seja, com o aumento do gradiente de urbanização, eu tenho também modificações no estilo de vida. E esse estilo de vida passa a ser mais industrializado, ou seja, eu passo a consumir cada vez mais produtos industrializados e também passo a consumir cada vez mais produtos de higiene. Então, eu passo a consumir, por exemplo, xampus, cremes, perfumes, pastas de dente. E isso, então, reflete muito na questão da microbiota, né, que está presente, então, no corpo. E aí, com esse estilo de vida mais industrializado, a gente acaba exercendo o que a gente chama de práticas antimicrobianas. Ou seja, em muitos dos micróbios, né, dos micro-organismos, que se a gente não utilizasse, então, esses produtos estariam presentes no nosso corpo, com a utilização, então, de creme, xampu, pasta de dente, enxaguante bucal, desodorante, esses micro-organismos, eles são eliminados, então, do nosso corpo. Por isso que a gente chama de práticas antimicrobianas. E uma coisa mais engraçada é que, justamente, com essas práticas antimicrobianas, muitas vezes a gente passa a ter muito mais doenças. Então, aumenta aí, né, o número de doenças imunológicas e também de doenças metabólicas. Então, isso, a professora, né, a professora Maria, ela conseguiu investigar nessas comunidades isoladas indígenas e ela conseguiu, por meio, então, do estudo da microbiota desses, que estava presente nos organismos desses indígenas isolados, ela conseguiu perceber como existia essa diferença, então, com relação, por exemplo, à microbiota presente no nosso corpo. Então, no nosso corpo, que utiliza de produtos mais industrializados, a gente tem uma diversidade muito menor de micróbios, de micro-organismos dentro do nosso corpo. E, com isso, muitos desses micro-organismos, por exemplo, estão relacionados com defesas, por exemplo, do nosso próprio organismo. Se a gente tem menos micro-organismos desses no nosso corpo, a gente tem uma carga muito maior aí de doenças imunológicas e também metabólicas. Muitos, então, desses micro-organismos também, com esse uso, por exemplo, de vida, né, mais industrializado, muitos desses micro-organismos perderam também as funções, principalmente no nosso intestino. E aí, então, esses micro-organismos também foram eliminados. E tudo isso também veio com o advento da agricultura e com o advento da pecuária, que a gente passou, então, a inserir muito mais produtos da agricultura e da pecuária. A gente, então, passou a produzir muito mais os nossos alimentos, que são alimentos mais padronizados, mais controlados. E isso afetou, então, diretamente na questão da microbiota, então, do nosso corpo. Então, olha só que coisa mais interessante que a professora acabou estudando e acabou percebendo. E aí, olha só o que ela fez, né, como que ela conseguiu, então, comprovar essa questão, né, da mudança, por exemplo, de hábito. Ela fez aí um experimento. Então, os cientistas que estavam presentes nessas comunidades isoladas, que justamente estavam estudando esses indivíduos, eles deixaram, então, de usar alguns produtos químicos, principalmente produtos de higiene pessoal, como shampoo, desodorante, pasta de dente. E aí, eles perceberam, né, que esses cientistas, já adultos, eles não adquiriram uma maior diversidade da microbiota local. Só que as crianças desses cientistas, que estavam ali acompanhando os seus pais nessa jornada, eles também participaram, então, desse experimento. E aí, eles perceberam que as crianças, sim, elas, sim, apresentavam, então, uma mudança ali de hábito e, principalmente, uma mudança da microbiota, se aproximando, então, da microbiota presente, né, no organismo desses indígenas isolados. E aí, com isso, a professora conseguiu determinar que é justamente na infância que a gente, então, tem a composição da microbiota intestinal. Ou seja, quanto mais, então, a gente permite que as nossas crianças tenham um contato, então, com essa diversidade, principalmente, aí, com diversidade de micro-organismos, também a gente aumenta, aí, as defesas das nossas crianças e, aí, a gente se torna, também, adultos que também apresentam uma maior defesa, principalmente, aí, nas questões imunológicas, né, e nas questões metabólicas também. Então, a gente melhora a nossa, né, o nosso sistema, aí, de defesa. Então, olha só, foi um experimento bem bacana que a professora conseguiu, aí, desenvolver. E, aí, esse texto relata, né, com maiores detalhes a questão, aí, do experimento também. E esse texto que eu apresentei pra vocês também relata, com maiores detalhes, como que foi a experiência da professora e dos outros cientistas nessas comunidades isoladas. Então, pra vocês que estão, aí, nos acompanhando, vale a pena vocês ficarem atentos, né, e lerem, aí, esse texto com mais calma. E, aí, gente, a gente entra, de novo, né, no que a gente chama, aí, de rotação por estação. Nessa aula, eu acabei apresentando pra vocês, aí, olha, um tema central, que foi a evolução da alimentação por meio de duas formas diferentes. Por meio, então, do vídeo, né, que a gente viu, né, do documentário, do vídeo, na verdade, que a gente viu a respeito, então, da evolução humana. Esse vídeo, que foi lá no Museu de História Natural, presente, né, no Zooparque Itatiba, e por meio desse texto, onde a gente falou a respeito da microbiota de alguns organismos, e principalmente a microbiota de indivíduos que vivem em comunidades isoladas. Essa, então, é uma maneira de vocês, alunos, estudarem um determinado tema, e de vocês, também, professores, aí, passarem alguns materiais aí pros seus alunos, pra falar a respeito da evolução da alimentação. Então, aí, fica a ideia, né, pra vocês, fica aí a sugestão, pra que vocês, então, né, possam assistir, possam ler, ainda mais, esse texto que eu apresentei aí, de uma forma bem resumida pra vocês. E aí, gente, a gente chega, então, no nosso momento da interação, onde eu deixo pra vocês, então, uma sugestão de uma questão, pra que vocês, então, possam aí, vocês, alunos, possam discutir com seus colegas, pra que vocês, professores, possam também trabalhar aí com a sua turma. A interação e a sugestão que eu deixo pra vocês é a seguinte, utilizando diferentes meios de informação e de pesquisa, vocês, alunos aí, olha, discutam com os seus colegas a respeito da evolução da alimentação e da nossa microbiota. Vocês podem apontar as principais modificações que ocorreram na nossa alimentação e como isso interferiu na nossa microbiota. Então, aí, eu deixo pra vocês essa sugestão de questionamento pra que vocês, alunos, então, possam discutir com os seus colegas, com os seus professores em sala de aula e pra que vocês, professores, também possam aí discutir com os seus estudantes. Deixo ainda pra vocês, também, uma orientação pra vocês, estudantes que estão aí nos acompanhando, né, sozinhos, vocês que estão nos acompanhando, façam, então, a identificação da aula no seu caderno com data e título, realize as anotações no seu caderno daquilo que foi importante da nossa aula, dúvidas, você pode falar com a gente pelo chat ou pelo professor e resolvam as atividades. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí